Gente, eu falei que tinha maquiagem da Essence aqui, né? Aí eu encontrei, ai tem cada coisa linda Tem um monte de maquiagem, tem um monte de esmaltes, várias cores Os esmaltes são R$5,90, eles são pequenininhos, ó Ó no dedo, como que é Muito pequeno pelo tamanho, por sinal Aí tem... o que seria isso? Deixa eu ver É que eu tô vendo de um lá Ai gente, olha que lindo, é um esmalte com glitter Eles tem unha postiça, R$14,90 Tem lixa Aí tem um monte de coisa aqui pra você testar, mano Muito da hora Tem batom, batom em gloss Máscara de cílios Ai, tem muita coisa, deixa eu ver isso aqui Olha isso Tem uma coleção muito completa aqui, ó O que seria isso? Eu não sei, iluminador Olha, R$26,00 Tem base, tem até pra testar Base e prime Ó Base e prime Olha as máscaras que tem aqui Ai meu Deus, eu odeio quando acontece isso na Marisa Quando eu tô gravando Ó, tem um monte de máscara Tô achando muito parecido com as máscaras da Colossal E o preço, ó Um pouquinho mais barato, né Do que as da Colossal Olha essas aqui também Olha, R$21,00 R$21,00 eu pagava antigamente Nas da Colossal, sabe a basiquinha? Aonde você consegue achar maquiagem boa por esse preço? Só na Avon, né? Eu gosto das da Avon Pelo menos as máscaras da Avon São muito boas Olha, gente Palhetinha de iluminador Eu vi falando O pessoal falando que na 25 de Março Não tá mais compensando comprar, né? Aí eu fico tipo Ai, não tô conseguindo abrir isso aqui De jeito nenhum Meu Deus Abre Olha que linda Eu vi algumas pessoas falando Que não tá mais compensando Comprar na 25 de Março Tava doida pra ir lá Olha Ai, é de vidro Tô com medo O que seria isso? Uma mousse É uma base Base mousse Aí tem um monte de opção Uma aqui de lápis Lápis pra sobrancelha Ai, adoro lápis pra sobrancelha Tá baratinho, ó R$13,00 Ai, tem esse negocinho Ai, eu vou testar na minha sobrancelha daqui a pouco Vou testar essa aqui Com certeza deve ser a minha A minha clarinha Olha que da hora Tem pincel Ai, gente Tem delineador em gel Ah, não, ó É pra sobrancelha Em gel Aí vem o pincel Sabe pra você fazer A sobrancelha Impecável Mano Adorei Aí tem mais bases aqui Eu tinha acabado de ver Deixa eu ver se é esse Nossa, eu vi um No outro dia que eu vim aqui Acho que acabou Tava bem aqui, ó Deixa eu ver Não é esse Era o que vinha na esponjinha Era tipo um Um corretivo que vinha na esponjinha Igual A mesma coisa do Colossal Do Colossal não A mesma coisa da Maybelline Que todo mundo fala que é bom Tava nessa partezinha aqui Não achei mais Olha os batons Mano, eu adorei Ai, tem um monte de coisa aqui pra testar, ó Aquele delineador Só que não tem pincel Batom Eu testei essa máscara aqui, ó Gostei dela Outra coisa que tem aqui também, ó Base para unha de gel Óleo secante E top coat Top coat dizem que é melhor que base, né Aqui também tem base R$5,90 Aí tem uma estande aqui maravilhosa Com essas coisinhas Adorei É só pra mostrar rapidinho pra vocês a novidade, viu gente Se vocês gostaram, pelo amor de Deus Dá like nesse vídeo e curte Porque faz muita diferença E se inscreve no canal, tá Que eu tô sempre trazendo novidade E vai vir mais promoção aí Tchau